Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos fazer um tour por essa obra que tem uma particularidade incrível. Olha só que vista mais linda. É um apartamento aqui de frente para a obra e a gente tem uma intervenção de arquitetura onde a gente fez aqui uma troca de piso, de iluminação, fizemos toda uma circularização diferenciada e eu te convido a me acompanhar por toda essa tour onde eu vou desvendar cada detalhe dessa obra. Se você ainda não está inscrito, não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar. Vamos começar aqui pelo hall de entrada. Bacana aqui da obra que dá para a gente perceber que essa daqui era a porta de entrada existente. A intervenção do projeto, de sesteio, ela cresce do tamanho dessa porta, tanto na largura como na altura. Olha só, essa aqui era a porta antiga e a gente tem aqui uma porta com um grande diferencial. Além da biometria, é claro, que está presente em todos os projetos hoje em dia, porque é um recurso bem interessante. A gente tem a própria dimensão no material dessa porta. Aqui ao lado, a gente tem toda a parte do nível. Lembrando que esse piso, gente, olha que lindo. Eu vou colocar aqui a especificação dele. É um piso que traz, pelo seu tamanho, que é um 20 por 20, um diferencial de integração dos espaços. Exatamente aqui, a gente tinha a divisão entre a sala existente e a parte da baranda, que é um espaço por meio. Olha só como é que esse piso fez uma integração. E eu destaco aqui, que é um piso extremamente clássico, neutro, com veios, que ele termina com uma série de cores que a gente colocou aqui na nossa cenária. Aqui a gente tem o espaço por meio, que está totalmente integrado. Eu quero colocar aqui todas as imagens do projeto, que aí vocês vão conseguir perceber exatamente quais foram as propostas. Eu tenho uma dica super bacana sobre essa janela, que é sempre um problema como abordar uma solução para esse lado aqui, que é o lado onde a gente já está na baranda. E aí a gente aqui vai ter toda uma moldura e uma persiana que vão fazer com que fique bem natural essa janela que dá acesso ao mar. Aqui nós posicionamos toda a estrutura do espaço por meio. E é muito importante a gente observar um detalhe. Chega aqui que eu vou mostrar sobre a profundidade de determinados eletrodomésticos. Aqui é uma geladeira que tem uma profundidade de 80 centímetros. Então, observem bem ali que a gente tem já esse recuo previsto aqui em projeto. A gente tem toda a parte dos equipamentos. Lembrando que temos que ter ponto de água, ponto elétrico. Isso tudo, gente, tem que ser de fato previsto em projeto para que a gente tenha aqui o resultado final. A escolha desses equipamentos é muito importante, seja feito com antecedência, porque a voltagem desses equipamentos já são adequadas aqui em obra, as dimensões para a marcenaria. E assim a gente consegue que o conjunto todo referente a esse espaço por meio, que é um espaço que diz respeito a equipamentos, seja fechado com chave de ouro. Agora, nós vamos continuar através desse espaço por meio, mostrando todas as propostas de integração do livro. Mas antes disso, eu quero passar por aqui, gente. Imaginem que incrível um apartamento como esse, com essa vista maravilhosa de frente para o mar. Aqui a gente tem uma vista do infinito. Quando você está sentada ali no sofá, a gente consegue ter uma percepção do mar aqui num nível exatamente basal. É realmente um grande diferencial. O nosso espaço por meio tem uma mesa posicionada exatamente aqui. Nós trabalhamos todo esse mundo. Observem as instalações já previstas. Eu vou mostrar aqui através das imagens do projeto, como a nossa realidade de projeto 3D consegue passar para o cliente tudo o que a gente propõe no projeto. Agora, eu quero mostrar uma parte que trouxe um diferencial muito grande para esse projeto. Foi exatamente aqui. A integração do livro com o espaço do livro e a colocação de um painel, que foi um desenho exclusivo feito para cá. Que trouxe um material que é um quartizinho. É uma pedra natural que é muito linda. Nós realmente escolhemos a pedra que seria utilizada aqui e ela vai ser mesclada e encaixada na maçanaria. Hoje nós temos técnicas que podem fazer exatamente isso. Mesclar materiais diferentes, que geralmente não eram usados em determinadas áreas. E eu amo fazer isso, porque a gente tem um resultado que é muito personalizado e fica incrível. Aqui nós temos como característica a escolha de um mobiliário super diferenciado também. Obviamente, a gente faz essa escolha com todas as proporções, tecidos e cores adequados para cada ambiente. Mas agora, que nós estamos nessa infraestrutura básica, eu quero destacar a importância de, por exemplo, os aparelhos que estão ali. Que é um ar-condicionado com uma tecnologia VRF, que permite que realmente esse forno seja um pouco menor. E a gente tem uma distribuição desse ar muito perfeita para esses ambientes onde a gente escolhe. Aqui nós temos também a colocação de quilos no teto, que isso tudo tem que ser feito com muita antecedência, imaginando qual tipo de forno vai ser usado, para que a gente consiga um resultado de acabamento perfeito. Nesse caso aqui, eu te usei o Nouveme, que é uma tecnologia onde a gente não tem uma borda aparente e olha como ele ficou super delicado. Mas vamos continuar, porque a palavra-chave deste projeto é a integração. Sobre integração, a gente imagina que o curmeiro está integrado ao livro e aqui a gente tem a integração com a nossa sala de jantar. Para cá, eu destaco uma nacionaria extremamente personalizada também, onde a gente vai ter exatamente aqui a colocação de uma nacionaria que vai trazer um resultado de funcionalidade e ao mesmo tempo de estética. Como nós estamos na obra, eu quero destacar alguns detalhezinhos que passam despercebidos quando tudo está pronto. Observe esse trilho, isso é feito dessa forma porque nós temos aqui uma porta que vai correr e ela já precisa desse encaixe depois que estiver pronto. Imaginando que nós temos também todo o trabalho feito nas demais paredes, que é a colocação de um trilho aqui. Olha como é que a gente tem uma leitura visual muito limpa. Nós vamos ter a colocação de dois paredes aqui em cima da mesa e o mesmo sistema de ar-condicionado, exatamente posicionado aqui, fazendo toda essa climatização. Agora eu vou mostrar a transição entre a sala de jantar e um espaço muito especial, que é exatamente esse aqui. Nós temos a sala do filho. Esse espaço, ele é destinado ao filho da minha moradora ter sua privacidade. É o espaço que antes era uma varanda e agora a gente consegue ter aqui a colocação de um soltado. Nessa parte aqui, observem como essa infraestrutura básica da obra já está toda colocada. Nós teremos aqui a marcenaria recobrindo tudo isso. É um espaço que ficou bastante amplo, mas eu vou destacar que foi um local também escolhido para que a gente colocasse exatamente isso aqui. Nessa etapa da obra, a gente consegue ver a obra por dentro. Há a estrutura que compõe tudo, que é tão importante que seja feita com antecedência. Então aqui a gente tem tudo que vai se referir à automação do apartamento, direcionado exatamente para essa caixa. E depois, obviamente, nós temos aqui as portas. E eu vou mostrar em maquete qual foi a proposta. Aqui, por exemplo, a própria marcenaria, ela recobriu um dente. Vou colocar também fotos do antes, para a gente poder perceber essa transição de todas as propostas. O fato é que esse é um ambiente muito bacana, muito intimista, que vai ser extremamente usado, porque exatamente aqui, nessa porta, nós temos o quarto do filho propriamente dito. E aqui, saindo desse ambiente, que é o ambiente do filho, a gente teve um outro pedido bem especial, que foi um escritório, um home office, que hoje todo mundo deseja ter um. E é realmente importante que a gente destine um local específico da casa. Então a gente tem ele exatamente ali. Aqui nós temos as portas de vidro. A gente vai ter aqui uma privacidade através de uma persiana. Observem ali que a gente tem a colocação do ar-condicionado específico para isso. E esse escritório ficou tão lindo, gente. Eu vou mostrar aqui as imagens. E claro que depois da marcenaria montada, nós vamos fazer o tour da obra acabada. Olha só, mais um desafio. Nós temos aqui as janelinhas, que são as janelas do banheiro. E o próprio ar-condicionado, que a gente precisava determinar o local. Como resolver essa situação? Através da maquete, vocês vão ver que com uma boa arquitetura e com um bom planejamento, a gente consegue boas soluções também. Convidados a conhecer agora a parte íntima da casa, esse aqui é o corredor. Nós temos um quarto de hóspedes, mas agora eu vou entrar aqui, no quarto do filho, que exatamente tem dimensões de um quarto, de um apartamento padrão. Nós já temos aqui a marcenaria sendo montada. E o bacana é exatamente essa porta que vai integrar com todo aquele ambiente que eu já mencionei. Ou seja, aqui é um ambiente onde ele vai ter a parte da cama propriamente dita. Ou seja, é um quarto que vai se destinar a dormir e uma escrivaninha. Com relação ao relacionamento social aí do filho, a gente tem a expansão para aquela sala, onde todos os brinquedos e os colegas vão poder frequentar. É claro que esse quarto é uma suíte. E aqui a gente tem também uma obra, onde a gente fez uma intervenção, retirando aqui o revestimento existente e utilizando algumas coisas que já existiam nesse apartamento. Como, por exemplo, essa pedra. Quando a gente chega num apartamento como esse, para fazer uma intervenção, a gente vai avaliar todas as possibilidades e descobrir o que é possível ou não reaproveitar. Agora, nós vamos entrar na suíte master do casal. Mas antes, olha só a proposta que traz um diferencial logo na porta. Nós temos aqui uma proposta de piso-teto com relação a essa porta e ela de correr. Chega aqui que eu vou mostrar todo esse diferencial que está aqui, o trilho. A gente tem ele aqui nessa parte superior. Então, isso tudo previsto aqui. Nós temos aqui uma interferência de drywall com relação ao reposicionamento de algumas situações. Nós fizemos aqui a unificação de dois quartos. Observem pelo piso anterior, que a gente tinha realmente ali um ambiente e aqui outro. E a gente quis fazer aqui um closet dos sonhos. Ou seja, exatamente nesse espaço, nós vamos ter um posicionamento para cada necessidade da minha cliente. Ao longo de todo esse tempo, um instrumento que eu mais amo fazer são os closets. Porque eles são muito específicos. A gente vai estudar em cada desejo e vai trazer uma solução. Nesse caso aqui, olha só como ele é amplo. Vou passar por aqui porque nós estamos no meio da obra. E a gente vai ver que isso daqui é uma interferência da arquitetura onde a gente tem um espaço de dormir lá naquele fundo. E aqui a gente vai aproveitar cada cantinho desse. Lembrando que a pitiadeira está posicionada exatamente aqui e é extremamente importante. Obviamente, essa suíte não poderia deixar de ter também essa pisa. Entendendo então um pouquinho mais essa suíte, neste lado nós vamos ter um closet. A divisão entre ele e a área da cama vai ser feita toda pela marcenaria. Observem toda a estrutura que já está posicionada aqui no foro de gesso, com o trilho linear, a parte toda do projetor. E aqui a gente vai ter o ar-condicionado, que é esse que eu digo, que só com 15 centímetros a gente consegue colocar ele aqui no teto. Isso é muito bacana porque a gente não tem intervenção de uma parede em nenhuma parede aí da nossa nariz. A cabeceira dessa cama também, gente, é muito linda. Eu fico apaixonada do que a gente faz um petalho para cada pessoa, para cada personalidade. Eu me lembro bem de tudo que ela me pediu aqui com relação a esses dois criados laterais, os árbitros que ela tinha e o que ela gostaria para que esse quarto, essa suíte, fosse de fato uma suíte muito linda, mas especificamente para a minha cliente. E aí aqui, o ângulo que eu mais amo com relação a esse apartamento, que é onde a gente consegue ver toda a obra. Vou falar agora sobre essa parte de infraestrutura que é o que a gente está vendo hoje nessa visita à obra. Aqui nós temos exatamente a instalação do projetor. Então, aqui a gente tem um lift. Lift é um elevadorzinho que faz com que ele suba e desça. E aqui a gente vai ter, a gente consegue ver claramente a parte da tela que vai descer, obviamente, através de um comando. E esse projetor aqui resolve muito bem a situação da gente não tampar essa vista incrível. Porque se a gente posiciona aqui algum móvel ou alguma coisa que tenha esse aparelho fixo, a gente não vai conseguir deixar com que essa vista entre no fundo infinito da cama. Então, exatamente por isso a gente veio com essa solução. Lembrando que aqui também a gente tem um cantinho muito gostoso, que é uma ché que vai estar posicionada aqui. E desse ângulo a gente consegue ver que a areia do mar, o mar, tem realmente a sensação de que a gente está muito próximo de tudo isso. Agora, eu estou exatamente aqui dentro do lavabo, gente. Um ambiente que sempre tem a característica de trazer uma ousadia maior ao projeto. A escolha aqui da pedra foi uma pedra que tem uma marcação bem forte, mas que traz muita personalidade ao espaço. E eu realmente quis com que fosse um espaço que esbarcasse muito bem tudo isso. Então, eu vou colocar aqui todas as imagens. Nós estamos no meio da obra. foram retirados todos os materiais existentes e nós estamos recolocando tudo para que a gente tenha esse resultado e que fica muito bacana. Próximo ambiente, nossa próxima parada está exatamente aqui. Agora, a gente tem que pensar que nós temos essa situação de toda a integração do piso. Eu sempre vou repetir como esse piso é lixo, gente. É um piso clássico. A gente pode passar alguns anos que a gente vai ter um piso super atual e olha só como é que ele se integrou muito bem aos materiais aqui dessa cozinha. Aqui a gente tem uma pedra com um acabamento fosco. Olha que linda! Algumas coisas dessa cozinha nós mantivemos e elas foram reacreditadas e nós fizemos algumas sugestões para que realmente a gente tivesse uma novidade aqui. Então, é um ambiente bem amplo. a disposição de algumas coisas também foram mantidas e essa solução de toda a família junta aqui trouxe maior aconchego ainda a esse ambiente. Bom, esse foi o tour ao longo dessa obra. Eu prometo mostrar por aqui o resultado final depois da montagem de toda a mancenaria e de toda a finalização. Eu gostaria muito que vocês comentassem o que vocês mais gostaram, se foi abordar os detalhes técnicos, se foi ver o resultado final. Eu vou mostrar aqui pelo canal muitas obras e muitas características que a gente pode ter nos projetos para trazer sempre essa personalização que a minha marca registrava. Se você gostou, não deixe de se inscrever, de curtir, compartilhar e ativar o sininho. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal